Visto E2 pode ser pedido através de uma franquia? Pode sim, eu já toquei esse assunto aqui. O fato de eu não ter uma simpatia pessoal pela questão de franquias não quer dizer que o visto não possa ser aplicado ou que isso é um mau negócio. Não é, não. É que eu acho que... Eu cresci dentro de empresa. Eu não consigo me ver atrelado a um manual de instruções de como eu devo administrar a minha própria empresa. Eu não consigo me enxergar recebendo ordem de uma mantenedora, por exemplo, de uma empresa mãe, onde eu tenha que cumprir uma determinada regra da qual eu posso até não concordar com ela ou talvez eu possa ter uma ideia melhor para fazer. Então eu particularmente não gosto, mas não quer dizer que é um mau negócio. Nós temos diversos casos de E2 que foram aplicados através de franquias. Muitos deram sucesso, sim, com certeza, absoluta. É uma coisa super bacana, mas eu prefiro fazer de outra forma, de fazer algo, criar do zero, começar do zero, com a cara do empresário, com o jeito do empresário, com os vícios do empresário, e não com os vícios de uma franquiadora. Eu particularmente prefiro isso. Mas é um bom negócio e é possível, sim, para o visto E2. Agradeço demais a vocês que sempre participam. Deixam perguntas. Se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas, que com certeza acaba respondendo para muitas outras pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.